Glória a Deus, aleluias, nessa noite eu cumprimento a todos que estão me ouvindo, assistindo neste momento através desse canal, canal abençoado, a qual tem alcançado muitas vidas, eu creio que tem feito muitos milagres, muitas curas, libertação, salvado vidas através desse canal, então nesta noite temos uma palavra de Deus para o teu coração e se você crer, você verá a glória de Deus, o milagre do nosso Senhor, nesta noite venho te apresentar um Senhor único, salvador da nossa alma, da nossa vida, um Deus poderoso, o Deus o qual quando nós clamamos por ele não tem como dar errado, ele sempre vai nos ouvir, nos abençoar de uma forma que muitas das vezes nós nem entendemos que amor é esse, que milagre tão grande que o Senhor opera nas nossas vidas, amém? essa noite eu quero abrir, estar lendo aqui, abrir a bíblia aqui em Lucas 7, capítulo 1, onde fala a cura de um servo de um cinturião, a palavra de Deus diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo e o servo entrou em Carfanaum, e o servo de um cinturião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo e esse chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que eu faça isto porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou na sinagoga então Jesus foi com ele, e já perto da casa do cinturião, enviou-lhe os amigos para lhes dizer Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir contigo, porém manda com uma palavra e meu rapaz será curado, porque também sou homem sujeito a autoridades e tenho soldados a minhas ordens, e digo, a este ele vá, e ele vai o outro vem, e ele vem, e o meu servo fazendo isso, ele faz e ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele voltou-se para o povo que acompanhava e disse afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta aleluia, glória a Deus irmãos nessa noite eu venho falar de um homem por nome de cinturião cinturião ele era um comandante romano da época e este homem ele tinha cem soldados em seu poder e a palavra de Deus nos relata que no meio desses cem homens adoeceu um dos seus soldados e a bíblia nos relata que ele era muito estimado o cinturião que era o seu chefe ele gostava ou amava muito aquele soldado que adoeceu e a palavra de Deus nos relata que quando Jesus tendo concluído uma obra antes de chegar antes de chegar nessa cidade por nome de Carfanaum o cinturião ele ouviu falar do nosso Senhor Jesus e a palavra de Deus diz que ele enviou ali um servo até a Jesus para falar a respeito para falar a respeito do teu servo que estava doente aleluias e o que me chama a atenção nesta palavra é que ele não conhecia Jesus ele ouviu falar de Jesus e nesta noite eu quero te dizer talvez você mesmo ainda não conhece o nosso Senhor Jesus ainda não teve uma experiência com o nosso Senhor Jesus mas eu creio que você que está me assistindo nesta noite já ouviu falar de Jesus e quando nós ouvimos falar de alguém que é especial nós temos a curiosidade de conhecer e nesta noite eu te convido a você conhecer o nosso Senhor Jesus assim como este cinturião ouviu falar por um problema que ele estava passando com o teu servo e ele então ele creu porque quando ele ouviu falar de Jesus com certeza era dos milagres que Jesus estava operando fazendo naquela época e nos dias de hoje não é diferente o nosso Jesus ele não mudou e nunca ele vai mudar ele continua sendo o mesmo Jesus então nesta noite eu não sei o que você está passando aleluia de repente você que está me ouvindo assistindo está passando por algo na sua vida que você procura a solução para um lado para o outro e ainda não encontrou mas nesta noite eu te convido eu te apresento um Jesus que ele vai resolver o teu problema e o interessante que Jesus ele é tão misericordioso ele é tão bondoso que muitas das vezes você que está me assistindo neste momento de repente você fala assim ah mas talvez Jesus só vai ouvir a quem serve a ele não nessa noite eu digo eu provo para você que não não a única coisa que você precisa é você crer que ele pode fazer milagres somente isso cinturião ele não conhecia Jesus ele ouviu falar de Jesus mas ele teve uma fé tão grande tão inabalável que ele dentro dele ele falou se esse Jesus ele opera milagres e maravilhas eu estou ouvindo falar da fama desse Jesus ele também vai resolver o meu problema aleluias e assim aconteceu a palavra então ele não era um servo de Deus ele não servia o Senhor como eu sirvo o Senhor ele o cinturião não servia a Jesus ele apenas ouviu falar e ele teve grande vitória de repente você que está aí me assistindo você diga mas eu ainda não aceitei ele eu não não tem intimidade igual esses crentes tem mas não precisa basta você crer dentro do teu coração nesta noite você estiver passando por algo que ninguém pode fazer por você mas se você crer como este homem creu que o teu servo ia ser curado e ele foi nesta noite nesta noite eu te digo algo da parte de Deus se você crer você vai alcançar o milagre se você crer você vai receber a sua vitória de onde você está de repente você diz assim ah mas eu estou aqui em casa eu não estou na igreja para me receber este milagre mas eu te digo nesta noite cinturião ele não estava na igreja cinturião ele estava na casa dele como você que se encontra nesta noite você também está em sua casa e a palavra de Deus diz que quando ele mandou chamar a Jesus para vir até a tua casa para fazer um milagre na vida daquele jovem ele de longe ele reconheceu que ele não era digno ou seja talvez ele reconheceu seus pecados que Jesus não era nem digno de entrar dentro da tua casa mas como ele era um homem de autoridade um homem que mandava os seus servos e ele ia mandava ele voltar como a palavra fala ele também falou a mesma coisa com Jesus porque ele reconheceu que Jesus tinha autoridade suficiente para operar qualquer milagre e maravilha na vida daquele que crê quando Jesus se aproximou para entrar na casa daquele homem ele nem permitiu Jesus entrar porque ele acreditou ele teve fé de uma maneira tão grande que ele diz assim eu também sou um homem de autoridade então se falar daí de onde você está Jesus ele vai ficar curado e a palavra de Deus nos relata que a fé desse homem foi tão grande que não precisou Jesus nem entrar na casa do cinturião de onde Jesus estava Jesus lançou uma palavra profética de cura para aquele homem para aquele jovem e a palavra de Deus diz que ele ficou curado então nesta noite você não está aqui dentro do templo na casa do Senhor mas você se encontra na tua casa e eu como profetiza do Senhor eu quero profetizar se você crer como cinturião crê 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 ali no Jesus no milagre do Senhor Jesus nesta noite se você crê que Deus nosso Senhor Jesus ele tem poder para te dar um milagre uma vitória agora neste momento eu te lanço uma palavra profética daqui de onde eu estou e te digo nesta noite se você crê você vai receber o seu milagre aí na tua casa nesta hora neste momento você crê você crê que Jesus tem poder para visitar o seu problema eu não sei o que você está passando mas você crê que através deste aparelho deste microfone através deste canal nesta noite você pode ser curado e receber a cura na tua casa através do poder da palavra então nesta noite eu profetizo sobre a tua vida você que está assistindo neste momento receba vitória receba cura da parte do senhor nesta noite assim como a palavra foi lançada através da boca do nosso senhor jesus e aquele homem acreditou e teu servo foi curado nesta noite eu digo através da gloriosa palavra do senhor que tem poder para curar para libertar para salvar eu também profetizo sobre a tua vida que nesta noite receba tua cura da parte do senhor e seja curada nesta noite em nome do senhor jesus se se você crê aleluia nesta palavra nesta noite nesta profecia revelada diante de dentro da palavra do senhor você ainda vai dar este testemunho que você recebeu o seu milagre aleluia então cinturião ele não precisou ir até jesus e nem jesus precisou ir até a ele ele simplesmente acreditou e a bíblia nos relata que o teu servo recebeu a vitória e o nosso senhor jesus ainda declarou que nem mesmo em israel ele viu tanta fé igual foi a fé deste homem aleluias e detalhe ele não era uma pessoa que servia a deus ele não andava com jesus na época mas ele acreditou do fundo do teu coração e ele recebeu o seu milagre então nesta noite eu quero dizer para você que está assistindo este canal a única coisa que nos leva a vitória que nos dá cura e que nos leva até o céu é a palavra do senhor esta palavra ela é poderosa para curar para libertar para salvar para mudar tua vida mudar tua história aleluia talvez você diz assim mas eu não tenho jeito tem jeito sim você crê se você crê na palavra de deus você tem jeito a sua vida tem jeito a sua história pode ser mudada assim assim como desse jovem desse servo de cinturião que ele foi curado através de uma palavra uma palavra poderosa que saiu da boca do nosso senhor a mesma palavra ela continua sendo viva ela é eficaz e ela é verdadeira aleluia e a bíblia a palavra muitos falam assim ah mas é só uma palavra é um papel foi feita pelo homem mas nessa noite eu te digo sim ela foi inspirada pelo espírito santo mas a ela tem um poder é o maior a maior riqueza que um ser humano tem não é um banco um dinheiro uma conta milionária não é o bens que tem uma casa a maior riqueza é a palavra do senhor esta é a maior riqueza que o homem uma mulher pode ter aqui nessa terra é a palavra do senhor porque a palavra dele nunca mudou e nunca vai mudar a palavra do senhor ela continua se você crer a palavra de deus e abrir a palavra de deus é a própria boca do nosso senhor jesus falando conosco e se você estiver passando por algo você abrir a bíblia a palavra na sua casa e você ler deus vai falar contigo e se você crer você vai receber o milagre porque o próprio deus que está falando com você através da palavra do senhor então nesta noite eu vim falar pra vocês que estão me assistindo sobre o poder da palavra como a palavra tem poder como ela é poderosa e você que está me ouvindo assistindo nesta noite se você creu nesta palavra que eu ministrei nesta noite eu tenho certeza que antes que o dia amanheça você é mais do que vencedor amém então nesta noite fica com deus boa noite paz do senhor pra aqueles e pra quem também não serve ao senhor e eu te convido a buscar este deus a ouvir eu creio que você já ouviu falar de jesus mas procura uma igreja dá um dá o passo vai até a casa do senhor vai até uma igreja e aceita ele como o único e suficiente salvador pra tua vida porque ele vai mudar totalmente a sua história nesta noite amém fica com deus paz do senhor e tenha uma noite abençoada amém